Oi, primeiro COD do ano de 2020, bem-vindo 2020, que traga muitas bênçãos a vocês, a você especialmente que tá assistindo esse vídeo, que você recebe esse ano de braços abertos, como eu estou recebendo. Bom, eu pensei em publicar esse vídeo lá no Sweet Carol Mix, que é o canal de vlogs e bate-papos, enfim, mas como eu achei que ele tem uma pegada COD, que é conversa de emergência, resolvi postar neste canal aqui. Bom, primeiro COD do ano, provavelmente não o primeiro vídeo, porque já teve SMS. Bom, vamos lá, hoje o que eu quero falar com vocês, rapidinho, é uma coisa que bateu assim no meu Réveillon, sabe? Que bateu o espírito com essa sintonia sobre valor, de se valorizar. Valorize-se é o tema deste vídeo, deste COD. Muita gente me pede ajuda sobre muitos assuntos e eu acho que esse assunto vai englobar um todo que vai te ajudar, independente daquilo que você esteja passando, que precisa aí mudar alguma coisa, né? Vamos fazer uma sintonia nesse rádio aí, ficar certinha, deixar tudo limpo. Então vamos lá, pessoal. O que eu quero tratar aqui com você hoje é o que é o valor, né? Na pessoa, vamos dizer como uma pessoa. Esses dias eu escutei uma frase de alguém que me fez refletir muito. Quando eu tava falando assim, nossa, a pessoa se maquia muito até pra ir pra padaria. E aí, gente, deixa eu só uma aqui, eu escutei uma frase muito valiosa que eu jamais tinha parado pra pensar, que ela falou assim, mas as pessoas cuidam daquilo que ela mais tem de valor. Ou seja, se a pessoa está se maquiando muito até pra ir pra padaria, significa que ela se valoriza demais o rosto ou o seu corpo e ela cuida daquilo que ela valoriza. Eu tinha reparado muito em mim, quando eu ouvi essa frase, de que eu estava me deixando levar muito de barriga em muitos aspectos. Por exemplo, eu comecei... Isso aqui, eu posso falar já porque já tá acabando, entendeu? Mas eu morei aqui em São Paulo em um ano, vai fazer um ano, dia 29 de janeiro de 2020, vai fazer um ano que eu estou em São Paulo. E no decorrer dos meses de setembro pra dezembro, eu comecei a ficar muito depressiva aqui, nesse apartamento. Porque eu comecei a sentir que eu tava muito solitário. E eu não tinha, já no patamar do ano, eu já não tinha feito um círculo de amigos. Eu tinha só feito o meu bairro aqui, né? Que, por sinal, é muito família e tal, então é uma coisa mais tranquila. Então, assim, tem uma cachorrinha, eu saía com ela pra passear, fiz pilates, eu fiz aula de artes, eu ainda faço cursos de artes, mas praticamente é uma aula particular. Mas pilates, por exemplo, eu fiz... caminhadinhas assim. Enfim, eu não entrei em nenhum outro curso, nem dança, enfim. E aí eu senti que eu tava muito solitária, gente. Eu não consegui fazer círculos de amigos com eventos, enfim. Tudo isso começou, na verdade, a me encher um pouco de coração pra coração. Quando eu ia nesses eventos, eu pensava, caramba, os assuntos são tão superficiais, que eu não quero fazer um círculo de amigos aqui, entendeu? Eu quero coisas especiais, sentimentais, profundas. E eu acho que não é aqui que eu vou encontrar. Então eu fiquei mais isolada do mundo, assim, num campo. E eu percebi que nesse isolamento que eu tive, eu também não fui em busca de pessoas com a mesma sintonia que eu. Eu me fechei pro mundo. Simplesmente comecei a trabalhar, 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 trabalhar. E aí, eu até chamava alguns amigos, mas eles também estavam ocupados, trabalhando, estudando, viajando. Então eu comecei a me sentir bad. Eu disse, caramba, a coisa tá ficando feia. Eu tô ficando muito sozinha aqui. Eu tenho meu namorado, claro. Mas eu saio final de semana. Mas no dia de semana, falta um... Tem um vazio. Não tô me sentindo bem. A cidade é muito grande. Eu olho pra janela. É uma cidade imensa. E eu tô me sentindo sozinha. Então eu vou me mudar pra Campinas, né? Esse ano, esse mês de janeiro. Então eu já começo com mudanças maravilhosas, porque eu já tenho família na cidade. Estou perto do namorado. Estou perto de Itapira, da minha avó. Então, perfeito. Entrei no equilíbrio total. Mas o que eu andei percebendo aqui, eu tava já me deixando rolar pra uma leve depressãozinha assim. Então eu deixava de me maquiar. Eu deixei de me maquiar muitas vezes. Pra coisas que eu me maquiava super. Me produzia muito, tipo, pra evento. Eu me produzia muito. E aí eu deixei de me maquiar. Deixei de me produzir. É uma coisa superficial, eu sei. Mas é que conta muito. Diz muito sobre nós, sabe? E aí eu fui também pro Réveillon e tal. Em Ilha Bela. E tirei várias fotos. Então praia, né? A gente tava de biquíni e tal. Quando eu fui ver, gente, eu achava o meu corpo horrível. Tipo, gente, o que tá acontecendo no meu corpo? Meu Deus do céu, o que tá acontecendo no meu corpo? Eu não conseguia postar fotos nenhuma, assim, de corpo inteiro, praticamente, escondendo alguma parte, porque eu não tava feliz com o meu corpo. Então eu começava a ver coisas no Instagram também, que me refletiam. Uma vibe, assim, do tipo, gente do céu, o que tá acontecendo comigo? Porque a vida das pessoas estão perfeitas e a minha não. O corpo das pessoas estão perfeitos, o meu não. Por que que eu não tô com vontade de me maquiar? Por que que eu não tô com vontade de fazer nada? E aí eu comecei a perceber que eu estava deixando de me valorizar. É... Deixando de... Real mesmo, isso é real. É... Acontece, gente, é picos de humanidade isso. A gente sempre tá... Às vezes não picam em cima, de repente a gente tá lá embaixo. Então, às vezes eu tô aconselhando você, mas às vezes eu preciso de conselho. E aí quando eu acho que eu posso aconselhar, eu aconselho. Quando eu tenho prioridade no assunto, eu falo. Então, com minha base no assunto, estou falando isso agora pra vocês. Eu não falei nada, né, que eu tava me sentindo muito mal aqui em São Paulo. Mas, assim, eu tinha os meus momentos felizes também. E eu tive os meus momentos de sabedoria e aprendizado. E... Eu não sei. Eu acho que eu acredito muito em energia, enfim, tem uma coisa, assim, que tem que mudar. Então vai mudar. Graças a Deus, um novo cantinho. É... Uma nova vida, quem sabe? Tendo outros hábitos, novos hábitos, que eu quis dizer. Continuarei vindo pra São Paulo, então não me desprende daqui. Mas conviverei em outra cidade. Bom, pessoal, é o seguinte. Então eu comecei a perceber nisso e aí eu pensei, caramba, a gente, né, a gente dá mais atenção pra aquilo que a gente valoriza na nossa vida. Então eu não tava legal com o meu corpo e eu pensei, assim, o que que eu tô fazendo pra ele, né? Nada. Eu não tô indo na academia. Eu parei com pilates. Eu parei com pilates por conta de trabalho. Então eu acho que faltou equilíbrio nisso de ser muito orcarólico. Eu tenho que equilibrar mais isso. fazer um planejamento diário, mensal, pra não desequilibrar o tempo. Eu trabalho muito aqui no YouTube, gente, vocês não têm ideia. E, assim, não bebo muita água. Então, olha só, vários pontos que eu fui vendo, falei, gente, eu não tô fazendo nada pro meu corpo, tadinho. Ele tá judiado. Ele tá judiado, assim como muitas pessoas, né? Ele tá se familiarizando com o que eu tô falando agora. Ele tá judiado. Ele ainda foi pra uma academia. Ele só tá comendo carne. Ele só tá comendo coisas gordurosas. lanche, McDonald's, enfim, Burger King. Amo, amo muito, mas tem suas doces, entende? Eu sempre faço comidinha aqui em casa. Eu raramente peço comida por delivery. Mas eu sempre tô fazendo comidinha aqui. Mas eu tô, assim, tava exagerando em doce, porque eu tava muito ansiosa. Então, assim, eu também tava me deixando de me arrumar. Então eu ia pros lugares, pros eventos, eu não tava já me sentindo bem. Quando eu ia tirar a foto, eu olho pra essa câmera aqui, gente, eu já vejo uma pessoa mudada, porque a maquiagem que eu fiz, comprei brincos novos, isso já é um negócio, assim, que eu olhei e falei, gente, quero coisas novas, investi em coisas novas pra mim. Então vamos pra uma academia, vamos mudar a alimentação mais saudável. Hoje mesmo já foi pro restaurante saudável. Eu tava viajando, né, pra Ilha Bela, quem viu no canal de vlogs. Já comprei esses brinquinhos lá, achei super diferente. Eu falei, vou investir em um estilo também mais despojadinho, coisas que eu nunca experimentei. Então vou me valorizar. E quero falar isso pras pessoas, sabe? Vamos nos valorizar. E não é no sentido também físico, mas no mental também. O seu círculo de amizades tá ótimo pra vocês, tá beleza. Mas pra quem não tá, que tá assistindo esse vídeo, vamos filtrar, vamos fazer, né, aquele filtro do seu círculo de amigos, da sintonia que você tá ligando, do que que você tá atraindo pra sua vida. Eu precisava gravar esse call de agora, então eu tive uma mensagem pra você, porque eu não posso perder o fio da meada. Porque o que eu tô falando aqui, ó, é raramente que vem pra mim. Quando vem, eu ligo a câmera e preciso contar, preciso falar com vocês. É o que eu senti, é o que eu convivei esses últimos meses comigo, sabe? Eu comecei a perceber que eu me isolei do mundo, que eu mal cuidei do meu corpinho, tadinho, tá esfolado, coitado. Tá precisando de água, de hidratação. Hidratação, a minha pele até que tem bem atenção pra ela, vocês verem, né, nos stories. Mas eu ainda acho que necessito de muito mais, em dobra atenção, porque a minha pele precisa, me cobra mais atenção do que a maioria das outras pessoas que tem uma pele mais normal. Eu acho que faltou meditar mais, sabe? Porque o mental também é necessário ter esse valor. Então, metas aí pra 2020, coloque-se sempre em primeiro lugar, porque o seu corpo, sua mente, como eu sempre digo, a mente é o nosso guia pra vida, né? O coração e mente são sempre interligados. E o nosso corpo é a nossa veste, que a gente tem que cuidar, porque é a nossa carcaça e ela vai ficando velha. E você tem que sempre mantê-la. É como se fosse nosso filhinho, nosso corpo. E aí a gente tem que sempre estar cuidando dele. Então eu pensei, eu me engajei muito, gente, eu tô muito enérgica, vocês estão vendo nesse vídeo que eu tô enérgica, porque eu quero muito mudar tudo, assim. Eu quero amanhã acordar, caminhar com a minha cachorra, quero resolver pendências que eu tenho de mudança, de casa, de burocracia, eu quero tentar resolver tudo num dia só, planejar meu mês e planejar meu ano pra eu cuidar mais de mim. Então tudo que você acha que não é aceitável pra você, tente mudar. Ah, Carol, mas eu não tenho condições de fazer um exercício e tal. Gente, se você tá assistindo esse vídeo, você tem condições de ver o YouTube. Então vê exercício no YouTube e repete em casa. Que é isso que eu faço com yoga e meditação. Eu vejo tudo no YouTube, porque eu também não tenho condições de ficar pagando academia, yoga, nananana, tudo junto, né? Mas a gente faz o que pode, se vira. Então assim, planejamento é tudo, primeira base é planejar o que você quer. E também não guardar só na gaveta. Tem que executar. Então, o valor já começa aí. Você merece uma execução geral de mudança pra você, que você sempre quis. E você pode, você consegue, é só ter força de vontade. O que falta, gente, é ligar o on. É ligar essa força de vontade dentro da gente. É o que falta é a inspiração, sabe? Talvez esse vídeo seja pra você inspirar. Porque eu tava sem, eu tava morta de inspiração. Assim, pra... Pros meus hábitos, tá? É... No meu trabalho, tudo fluía muito bem. Porque eu tava focadíssima no trabalho. Trabalho, 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 trabalho. Estou sempre focada. Mas será que eu preciso tanto assim, né? Então vamos fazer um equilíbrio, eu pensei. E, gente, eu quero muito cuidar mais do meu corpo, cuidar mais da minha mente. Abrir pra outros horizontes, sabe? Eu sinto que tenho muitos medos ainda internos dentro de mim, que me deixa travada pra viver. Então, eu quero arriscar aos pouquinhos coisinhas saudáveis. Por exemplo, andar de barco pra desbravar a Ilha Bela, que eu quero muito ainda fazer. A gente tá sempre, vai estar sempre por lá agora. A gente teve um cantinho, tá com um cantinho lá só nosso, meu e do Rô. Então, eu quero fazer coisas novas, essa conexão com a natureza. Eu quero estar sempre lá também fazendo isso. Uma meditação, sabe? Agora, no ano novo, não dava, porque é muita lotação. E, tipo, condomínio com muita gente, muito som misturado. Então, não dava pra meditar. Mas durante o ano vai dar. Então, assim, sempre... Essa frase que a pessoa me disse, a pessoa valoriza aquilo que ela dá valor. Eu acho que a gente merece ser cuidado. Por nós mesmos, sabe? A gente merece ter um dia. Relax, que é o ASMR, que vocês escutam à noite. A gente merece ter uma mente equilibrada. E a gente merece viver saudável. Contanto que o seu corpo tá contando com você. Sua mente tá contando com o seu estímulo de start. De força de vontade. Então, pessoal, fica aqui esse vídeo, aqui, como inspiração pra vocês. Porque eu tô bem engajada a certas mudanças de hábitos. E me acompanhem. Por exemplo, gente, eu tenho muitos hidratantes. Coisas básicas, simples. Tenho muitos hidratantes aqui, já que eu tô fazendo coleção. E eu não uso. E quando eu vejo, a pele já tá seca. Então, por que eu não cuido de mim? Porque eu trabalhei muito. E ia dormir tarde. Só colocava a cabeça na cama. E capotava. Eu não conseguia nem assistir esse e-mail dos meus colegas, que eu amava. Então, tipo assim... Acho que 2019 foi um ano maravilhoso, gente. Aprendi muita coisa. Mas também me deixou muito aprendizado sobre a minha pessoa. Porque eu convivi sozinha por um ano, assim, morando sozinha, né? Então, me virei sozinha muito. Por 12 meses. Então, eu aprendi o que eu preciso e aquilo que eu não preciso. E o que eu não preciso, eu já fiz a seleção e joguei fora. Eu deixei de conviver em certos lugares. Eu deixei de ir em certas ocasiões que pra mim não iam agregar. Eu saio de lá pior do que eu entrava. Então, assim... Coisinhas pequenas que a gente vai conseguindo organizar na nossa vida. E que sirva pra você também saber discernir o que você pode absorver e aquilo que você tem que jogar fora. E claro, jogando fora do tipo que eu falo, nunca engula aquilo que você acha que vai te fazer mal. Porque é você. Você tem que se valorizar. Tanto externamente, tanto internamente. Então, nunca deixe que te rebaixem, que te inferiorizem, tá? Aqui a Carol falando pra você. Nunca deixe isso. Se imponha. Ou então, se você não consegue se impor. Às vezes que eu não consigo me impor. É, entrou por aqui e saiu por esse. Nunca leve desaforo que não é teu e não deixe nenhuma falta de paz atrapalhar a tua paz. Pessoal, um bom ano novo. Que chegue repleto de bênçãos e realizações, sabedoria e força e garra pra todo mundo. Que não é fácil seguir metas. Não é fácil, né? Eu sei. Mas estamos juntos nessa. Todos nós estamos aqui. Um beijo. Um suíte beijo no coração. Se você gostou de bate-papos assim, da minha voz normal, eu tenho outros vídeos de voz normal lá no site Carol Mix. O link tá aqui na descrição. Me segue lá que estamos chegando a 100 mil inscritos. E é isso, gente. Um bom ano. E espero vocês sempre por aqui. Estejamos juntos sempre. Suíte beijo. Tchau. Tchau.